Pessoal, vou fazer aqui, ó, esse forrinho, ele é de madeira, só que ele tá meio ruimzinho, então não compensa eu gastar dinheiro com tinta pra pintar ali, depois a tinta, você sabe, com o tempo, ela vai dar manutenção. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um forro de PVC, tá aqui, ó, vou cortar todas as folhas e vou fazer um forro de PVC ali. Só que antes de eu fazer o forro, eu tô pintando a tabela da frente aqui e a ponta da telha de fio de cimento ali, ó. Então, já vou deixar a tábua pintada, que depois eu já faço o forro e beleza, aí não fica melando de tinta nem nada, ó. A tinta que eu tô usando pra pintar aí é a pude, esmalte, pinta tudo a base de água, tá? Você adiciona aí uma quantidade de água que você acha que ficou bom a tinta e, ó, pinta tudo, pinta ferro, pinta tudo. Então, eu tô dando aqui uma mão, já passei a primeira mão, ela dá uma chupadinha e agora já tô com a segunda mão aqui, ó. Muito facinho de aplicar, ó, ó, bem, bem macia, bem leve mesmo, ó. Aí eu venho pintando aqui, ó. Então, agora eu vou pintar todo ele, depois dá uma secadinha, aí eu vou fazer aqui o forrinho, aí nós vamos até na sequência com vocês aí, beleza? Bom, pessoal, eu vou dar o início, então, no forro. Vou colocar o super fio, passei duas mãos de tinta, né? Tô esperando da mala secada boa. Agora eu vou mexer com o forro e depois eu, se eu dar tempo, eu faço a tinta hoje. Se não, deixa pra fazer amanhã, que daí seca bem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um perfil ali e um perfil atrás aqui da tábua, tá? Eu vou colocar esses dois perfis, eu volto mostrando pra vocês. É, pessoal, já coloquei os perfis e já vim colocando já mais ou menos aí uns dois metros, uns três metros de forro aí, ó. Aí vim, já corta ele aqui no tamanho, ó, uns pedaços certinho. Às vezes mais ou menos até onde que dá ali, tá mais ou menos igual o beiral. Aí o que que eu tenho que fazer, ó? Eu tenho que deixar esse perfil aqui da meia tábua, esse que vai beirando a meia tábua aqui, ó. Você parafusa uns parafusos, só alguns, porque você tem que puxar o perfil pra baixo pra poder encaixar aqui a folha do forro, é muito curta. Se você for querer forçar ele, o meio dele, ele dobra, aí fica feio. Então, tem que fazer isso aqui, ó. Ó, deixar uma parte do perfil solta, ó. Vendo aqui? Você parafusos uns de vez em quando. Aí depois que você vem colocando a folha, aí você vem apertando. Aí eu coloco uma quantidade, empurro pra lá, depois eu venho colocando, parafusando aqui, ó. Beleza? Ó, já vim de lá pra cá, ó. Aí já depois eu vou dar mais uma mão de tinta, pra ficar zerada aí, beleza? Vou mostrar pra vocês como que eu coloco a folha aqui. Aí pessoal, como que eu faço? Tá solto aqui, ó. Eu não parafusei. Daí eu venho e coloco a peça aqui, ó. Lá no perfil. Aquele lá tá parafusado. Daí eu venho, pego o perfil aqui, ó. Dou uma deitada nele, ó. Vai encaixar, pra ver. Encaixei, coloco do lado aqui. Aí vem com outro aqui, ó. Ó. Pego o perfil que tá solto, vem aqui, ó. Encaixa. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Encaixei. Aí eu vou parafusar o perfil de novo. Agora aqui, ó. Já parafuso o perfil, ó. Ó. Aí eu prendi ele. Eu venho. Ó. Puxo o negócio da folha aqui, ó. Eu coloquei ela para lá e venho puxando aqui. O de lá eu não preciso mexer, ó. Só o de cá. O de cá eu preciso puxar ele para poder encaixar. Aí eu venho aqui, ó. O perfil, ó. E... Aperto ele. Agora eu venho puxando e venho travando aí, beleza? Aí que eu finalizar, eu mostro para vocês como ficou. Aí pessoal, finalizei aqui o beralzinho. Ontem. Só que estava escuro. Eu não gravei para vocês, ó. Olha como é que ficou bacana. Perfil cachorro certinho lá, ó. Ó a tabinha que a gente pintou aí com a tinta da PUD, né? Tinta esmalte. Vou mostrar para vocês como é que ficou lá em cima. Olha como é que ficou aqui, ó. Pergente, ó. Pergentezinho. Coloquei os dois perfilzinhos, ó. E depois só vim colocando as peças. Lembrando que esse perfil aqui, você não pode parafusar ele tudo. Tem que pôr alguns parafusos só. Depois vim abaixando ele, encaixando a peça, porque a peça não dobra. Beleza aí? Como é que ficou ele? Já estou trabalhando com uma pintura do muro aqui. Fazendo a textura. Aí depois sai outro vídeo que eu vou editar. Depois a gente vai texturar toda essa frente aqui também. E vai compartilhar com vocês aí, ó. Então, o beralzinho ficou show de bola. Beleza? É isso aí, galera. Quem gostou, deixa o like, compartilha. E até o próximo vídeo, ó. Da textura aqui, ó. Que eu texturei esse muro aí, ó. Ó. O produto está aí. Ó como é que ficou. Bacana. Pegando um reflexo aqui. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou, deixa um like, compartilha e vamos que vamos. Valeu, um abraço.